Alô, gente, vamos que vamos, meu povo, olha com quem eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet, toda bonita, toda febre. E a minha febre dá na cabeça? A minha febre? Eu tô com febre, o rosto tá queimando, eu acho que eu tô com febre. Eu devo estar com uns 46, 47 graus de febre. Não, não morre assim não. A febre pode chegar até 80 graus, a pessoa não vai morrer. E isso foi dito pelo seu médico, ele falou pra mim. Quem foi ele? Hã? Foi, ele falou que pode chegar, e eu acho que eu tô com febre, uns 46 graus. Oxe, ele é médico. Ele é médico. É? Pessoal, olha que alegância, né, veja bem, eu gosto de acordar cedo, gosto de dar o banho, minha mãe tá bem cedo. Eu não, olha o dedinho, quem toma meu banho sou eu, ainda tô na água fria, não suporto água quente. Água quente é pra mulher preguiçosa, moça preguiçosa. Banho gostoso é frio, que não faz mal a ninguém. Saiu do banheiro, com banho frio, enrolou sua toalhinha, se enxugou, veste sua camisola, vai dormir. Pessoal, nós almoçamos, acabamos de almoçar, né, e tem muita gente aqui perguntando, inclusive o seu... Adriana, de quem é aquele vestido? Hã? Aquele vestido de quem é? Seu. É meu, não? É. É o seu vestido. Ai, se... É bonito? Foi da loja da Diana? Não, da loja da Diana não, foi de São Paulo. Bonito, né? Esse vestido foi da loja da Diana. Deixa eu falar uma coisa aqui, pra vocês. Você dizia que era da loja do povo, mentira, da Diana. É? Ah. O almoço que eu fiz hoje tava muito bom. Inclusive, seu Totobino, seu Totobino tá perguntando aqui o seguinte. Adriana, o que é que vocês almoçaram hoje? Ô, que falta de educação. É seu Totobino, mãe. Ô, Totobino. Mas é falta de educação, se perguntar o que é que a gente pulei. E o que é que tem a responder o homem? Ele é pobre. Seu Totobino? Não, não tem nada a ver. Ele quer saber o que eu e a senhora comeu e o que do pai. Porque, às vezes, ele quer fazer o nosso cardápio. Aqui, nós comemos hoje um pirão de frango caipira. E o ruim que eu... Eu olhei o meu todo e gosto também. Olha lá, o cachorro comeu tudo. Ruim? Se a senhora limpou o prato, como é que foi ruim? Que eu joguei pro cachorro. O cachorro... Não. Pessoal, eu já tinha dito pra vocês antes. Uma senhora aqui perto, né? Ela me deu um frango. Um franguinho assim, pequeno. Deixo tamanho assim. Um frango? Deixo tamanho? Sim, um franguinho pequenininho. Era mais ou menos assim. Então, já tem aí uns 15 dias que a gente tá comendo esse frango. Terminou de comer esse frango hoje. Daí, foi um pirão. Hoje, um arroz, uma salada. Não valeu nada. Sem gosto, sem troncinho. Só de alface. Sem peiro. Só de alface aqui pra nossa salada. Almoçou eu, mãe e do pá. Nós gastamos aí 120 folhas de alface. Né? Gastamos aí quase 3 quilos de tomate. E nós comemos tudo isso. Não foi bem? É por isso que os mineiros que chamam de mentirosa. Os mineiros. Fala aí. Fala. Porque eu nunca vi. Porque no dia que eu ver os mineiros me chamando de mentirosa, eles vão sentir comigo. Mas os mineiros é bravo. Hã? Os mineiros? Sim, eles são bravos lá em Minas. Eu quero ver eles serem bravos aqui na Bahia. Eles vêm pro Brasil, é carregado de fuzil. E eles não moram, né, no Brasil, não? De petição. Hã? Eles não moram no Brasil, não, mineiro? Não, mas é fora do Brasil. Os mineiros? É fora do Brasil, Minas? É fora do Brasil, Minas. Ah, eu pensei que era aqui. Que se fosse aqui no Brasil, eu ia atrás deles. Ah, mas se fosse. E quem falou que os mineiros moram fora do Brasil? Eles ricos não moram no Brasil. No Brasil só tem gente ruim. Ih, é? O povo vai ficar chateado, viu? Com a senhora. Eu sou brasileira, mas não nego. Ó, seu Tuquino falando, ó. Seu Tuquino tá falando ali o seguinte. Adriana, você não quer liberar a sua mãe pra eu casar com ela? Ele é rico? É rico. Riquíssimo. Mas é velho? Não, ele não é velho. A senhora tem quantos anos? 84. Ele tem 82. Tá na sua faixa. Tá bom. Tá bom. Ele ainda é mais novo dois anos com a senhora. Hã? Hã? Entendeu? Hã? Seu Tuquino, então... Tuquino? É, Tuquino. Um nome bonitinho, né? Até o nome dele eu gostei. Eu já quero o senhor casando com minha mãe. Quero já como o meu padrasto. Viu, seu Tuquino? Tuquino? É. Ô, seu Tuquino, feijão já tá cozido? Pois é. Não é bonito o nome? Tuquino. Tuquino é o cão que tá lá nos infernos. Não, o cão chama Tuquino? É. Quem falou isso pra senhora? Eu já li. Tem no livro, é? Tem. Nunca li essa parte do livro, não. É o Tuquino do bicho ruim. É do bicho ruim? É. Vixe, mas o nome do homem é Tuquino. Não pode mudar o nome dele. Vamos ver como uma puta descarada de uma mulher casada de uma mãe. Tem um filho e bota o nome de Tuquino. Mas daí a mãe bota o filho, o nome do filho, o que ela quer, mãe. A gente não pode escolher. É a mãe que coloca. Oxê. A gente agora vai falar como é que a mãe tem que botar o nome do filho, é? É. Não, claro que não. Quando Luara, quando Luara casar, que Luara for teu, se for um menino, eu vou falar pra ela, Luara, bota Tuquino. Vou ligar pra Luara, não é, Sônia? Vou falar, bota Tuquino. Luara vai adorar esse nome. E ela gosta de nome diferente, vai ser Tuquino. Luara é a mansa. Se Dupá casar de novo e tiver um filho, eu vou mandar ela botar o nome de Tuquino. Sei lá, se Dupá bota? Dupá. Dupá? Tá cagando. Oxê. Ela tá lendo um livro. Tá lendo um livro ali. Oxê. Ela vai botar Tuquino o nome do filho dela. Quando ela casar de novo, ela vai ter outro menino. E ela vai casar? Vai. Quem quer? Pobre. Ela é pobre. E o que é que tem isso? Tem nada a ver. E só pode casar hoje gente rico, é? Por quê? Por quê? Tu acha que um rico é casar com um pobre? Não, mas ela vai casar com um rapaz igual ela, do nível dela, trabalhador, ela também trabalha, tem a casa dela, entendeu? Ela não precisa de homem rico. E você é no barricão. Eu não quero casar não. Não acha? Eu? Eu não quero casar não. Não acha, nem velho cacete. Eu tô com seis contatinhos. Seis contatinhos. Desses seis eu vou escolher um. O que contatinho? Contatinho, meus contatos ali, ó. Tic-tic-tic no Whatsapp. Seis contatinhos. Desses seis eu vou escolher um. Nenhum quer. Será? Será? É fé demais, né? Hoje. Boca de caçapa. Olá, seu baldino falando, ó. Olá. O que é que seu baldino tá falando? Adriana mentirosa, você não arranja casamento não, que sua boca parece uma caçapa. Seu baldino. O baldino? O baldino. Ô, seu baldino, Deus te proteja. Tem muitos anos. Olha que vestido. A senhora gostou? E quem é aquele vestido? Esse vestido é de dupar. Não. Que a senhora pediu emprestado. Não. Foi sim. Esse vestido tava na mala de dupar e a senhora pegou emprestado. Hum. Foi da loja do povo. É. Mas é seu. É seu. É seu. É seu. Não é de loja de povo. É seu. Mas é o povo de escandalói. Não, mas não é. Comprou, é seu. Esquece. É seu. Então, vamos que vamos, meu povo. Uma semana abençoada pra todos vocês. Deus continue intercedendo por todos nós. Beijinho grande e carinhoso. Ó. Olha que vestido. Tô vendo. Manda um beijo pros seus seguidores. Beijo. Eu gosto de beijo. Eu mando muita saúde pra eles. Muita felicidade. Muita sorte. Então, tá bom. Isso que é importante. Agora, beijo. Beijo de mulher. É ruim de raparida. É ruim de caralho. Vixe. E moça magabunda que não tem o que fazer. Fisera e corte. É. Sabe de Jesus tem poder. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.